Olá pessoal, estamos fazendo um teste de centro de massa calculado por integral. O que nós vamos fazer? Equilibrar nossa peça bidimensional, que sua espessura não altera o seu centro de massa, equilibrar ela em um ponteiro de aço, certo? O que contemos nessa peça? Essa peça tem 5 lados, tendo 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, 10, 14,5. Tendo como X' no seu centro em 10,74, Y' estando em 11,48. Vamos equilibrar a peça. Está aqui uma imagem para vocês da peça, poderiam entender melhor. Vou equilibrar a peça. Só achar o centro dela aqui. Travar bem o ponteiro para ele não cair. Está aí, peça centralizada. É isso, muito obrigado. Até mais.